Nesse vídeo nós vamos ver como acessar as atividades do 12º Encontro da ABCP. As atividades estarão centradas no site do evento, abcp2020.sinteseeventos.com.br. Ao acessar o site, você deve clicar no menu Área Reservada ou então no botão Já estou inscrita ou inscrita. Uma vez que esteja logada em sua área reservada, você deverá ir até o menu Programação, pois lá estarão listadas todas as atividades do evento. Como teste, eu vou mostrar o acesso à Mesa Redonda, que acontecerá às 14h do dia 19 de outubro. Você deve clicar em cima do link da mesa e na página seguinte, clicar no botão Ingressar. Você será redirecionada para a página do Zoom. Lá, você deve abrir o aplicativo. E aguardar enquanto um dos anfitriões autoriza a sua entrada. Esse processo pode levar alguns segundos. Pronto. Ao ativar o Zoom, você deve clicar em Ingressar em Audioconferência por Computador. Assim, você autoriza o áudio do seu computador. Dentro do programa, você pode ativar o seu microfone ou então iniciar o vídeo. Olá! Dentro da sala, teremos sempre alguém no suporte técnico, que vai ajudar na passagem de slides ou qualquer dificuldade técnica que vocês encontrarem durante a atividade. Você pode interagir com a pessoa do suporte técnico, tirando dúvidas ou qualquer questão que surgir. E também dentro da atividade, a pessoa do suporte técnico será responsável pelo compartilhamento da tela. Ao final da atividade, você clica em Sair e pronto. Tchau! 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 Tchau!